Olá, eu sou o Eliano Júnior, sou médico urologista. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre um tema que os homens ficam com muito medo. A cor do seu esperma, significa alguma coisa? Esperma com cor diferente do normal, significa alguma coisa? É alguma doença? É uma infecção? É um câncer? Pode ter a ver com infertilidade? Fica comigo até o final. Mas antes eu vou te convidar, se você ainda não faz parte do nosso time, da nossa equipe aqui, escreve aí no canal, arroba drlaronjúnior, lá no Instagram, e aqui no drlaronjúnior, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para que o YouTube entenda que existe uma relevância, que esse vídeo tenha um conteúdo adequado e que vai tirar todas as suas dúvidas. Portanto, se você ainda não se inscreveu, aproveita e já escreve agora. Bem, a cor do esperma, na maioria das vezes, ele é uma cor esbranquiçada e bem aquosa. É um líquido bem clarinho, às vezes ele é transparente e às vezes ele é um pouquinho esbranquiçado. Porém, existem algumas situações que fazem com que o esperma mude de cor. Primeiro, a primeira delas, que é muito comum e que a gente às vezes assusta, é quando nós tomamos alguns medicamentos. Por exemplo, quando o homem toma um medicamento que vai pintar a sua urina, por exemplo, uma fenazoperidina, conhecida como peridium, cistex, isso pode fazer com que o esperma mude a sua coloração. Existem outros remédios também que nós tomamos e quando o homem ejacula, ele colora o esperma. Quando você vai na igreja e lá na porta da igreja come aquela pipoca de cor vermelhinha, que é muito comum na igreja nos domingos, você come aquela pipoca, no outro dia a sua urina vai dar uma cor diferente e o seu esperma também vai ficar com a coloração diferente. Então, nem sempre a coloração diferente do esperma quer dizer uma doença. Pode ser um alimento, pode ser uma medicação, mas existem casos que nós precisamos de ficar atento. Por exemplo, quando o seu esperma começa a ficar amarelado e junto com esse amarelado começa a ter uma dor, uma ardência na hora da ejaculação, isso pode significar uma infecção seminal. Ou na vesícula seminal, ou na próstata, ou nas glândulas que estão anexas ao aparelho reprodutor masculino. E essa infecção muitas vezes tem uma tendência a resolver sozinho e muitas vezes ela cronifica. E depois o homem começa a ter uma dor ali na região entre o testículo e o ânus, a região localizada próxima da região prostática. Portanto, se o seu esperma mudou de cor e você está tendo uma ardência na hora de ejacular ou uma ardência depois da ejaculação, tem a sensação de que está quente, procure o seu médico que você pode estar tendo uma infecção da próstata ou de alguma das glândulas anexas do aparelho reprodutor. Uma outra queixa comum é o esperma amarronzado ou às vezes avermelhado. Muitas vezes o esperma avermelhado, depois de um tempo ali, ele vai mudando de cor e ele vai evoluindo para o marrom. A maior parte das vezes o esperma, tanto o marrom quanto o vermelho, representa um sangramento. Houve um sangramento ali no sêmen e o esperma fica realmente vermelho. A maior parte das vezes o homem fica desesperado, mas na maioria das vezes é apenas um vazinho que se rompeu ali dentro da vesícula seminal e é autolimitado ou ele rompeu ali na saída da próstata, bem na localização onde sai o espermatozoide. Não costuma ser uma doença grave, na maior parte das vezes é autolimitado, ou seja, para sozinho, não requer grande tratamento e você vai resolver isso sozinho. Porém, se o esperma continua com sangue por várias vezes, é bom você ir ao seu urologista para que ele faça um exame e faça lá um exame para detectar se realmente tem um sangue no esperma, se não tem uma infecção associada e se o esperma permanece com sangue, às vezes ele vai fazer uma ressonância da região perineal e vai ver ali sua vesícula seminal inflamada e aí pode ser que tenha que usar um antibiótico por um tempo mais prolongado. Existem outras formas também de sair com sangue no sêmen, que é, por exemplo, o homem está lá com o seu PS alterado e o seu médico vai lá e solicita uma biópsia de próstata. Quando essa biópsia é feita, ela é feita por via transretal, enfia-se uma agulha via endorretal por dentro do ânus, guiada por um ultrassom, e ela vai furar a sua próstata no intuito de colher material para fazer o estudo. Nas três primeiras ejaculações pós-biópsia, é muito comum que o seu esperma esteja vermelho, cheio de sangue. Em algumas ocasiões ele fica até preto, porque o acúmulo de sangue, esse sangue, ele coagula ali e fica bastante escuro. Também é autolimitado, vai resolver sozinho e à medida que as ejaculações forem passando, essa coloração avermelhada vai desaparecer. Portanto, você percebeu que nós falamos aqui de algumas doenças que causam coloração no esperma. Falamos de alimento que não tem gravidade alguma. Falamos sobre medicamentos que não tem gravidade alguma. Falamos de algumas infecções, essas necessitam de tratamento e precisa se procurar um urologista. Falamos de sangramento, na maior parte das vezes é autolimitado. Se esse sangramento persistir, é necessário que você vá procurar o seu urologista. Falamos da biópsia de próstata como causa de sangramento. Nenhuma dessas doenças costuma ter grande problema. A maior parte delas, o tratamento é mais tranquilo. Portanto, se o seu esperma mudou de cor, está diferente, está diferente do normal, você pode procurar o seu urologista, mas não precisa desesperar, que a maior parte das vezes são coisas bastante tranquilas, sem grande gravidade. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu quero já te convidar a dar o seu gostei, o seu like. E se você ainda não inscreveu no canal, aproveita agora, escreve no canal, arroba drlaronjúnior lá no Instagram e aqui, drlaronjúnior. Encaminha para os seus amigos e manda as suas perguntas, deixa o seu comentário aí, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem alguma relevância. Você percebeu que nós falamos aqui em uma linguagem simples, descomplicada, como se fosse um bate-papo de consultório. Espero você também nos próximos vídeos.